E falando em Dengue, pessoal, o morador de Arassatuba, que não quer se identificar, enviou pra gente um vídeo e fotos também de uma piscina que tá abandonada. Pode encher a tela, Piel, pra eu poder observar. Olha só essa imagem, verde, 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 essa água que a gente tá vendo, viu? O morador se mudou aí há mais de três meses e nesse período, pessoal, a água da piscina tá desse jeito, completamente verde e piscina abandonada. A casa fica na Vila Estádio e tem gente morando no local, viu, pessoal? Tem gente morando por aí, mas mesmo assim o problema continua, o que acaba assustando bastante os vizinhos. O morador disse, o morador que fez a denúncia, né, contou pra gente que já ligou na prefeitura várias e várias vezes, mas até agora ninguém fez nada. O que o SBT Interior fez? Foi lá, abatou na prefeitura e chegou. Prefeitura, dá um posicionamento sobre esse caso, né? Eles disseram o seguinte pra gente, que uma equipe do controle de zoonoses vai até esse local pra avaliar a denúncia, viu? Caso proceda realmente, não tem como, né? A imagem tá mostrando que a situação tá complicada, né? Mas segundo a prefeitura, caso se confirme essa denúncia, o dono do imóvel será notificado e terá sete dias pra resolver os problemas. Caso não resolva, ele será multado e a multa pode chegar a R$ 132 mil. Reais? Tchau.